Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim ensinar você a fazer uma amoeba caseira super fácil, que usa só 3 ingredientes e um é opcional. Então, vamos começar? Adicione meia xícara de cola de isopor ou EVA em um recipiente. Em seguida, se você quiser, coloque corante. No meu caso, eu quis, porque eu acho que dá um tchan. Então, adicionei tinta rosa florescente. E mexa. Também é opcional botar glitter, no caso, eu quis, porque eu sou dessas. Achei que ficou muito meigo. Adicione meia xícara de sabão líquido, né? E mexa. Ele vai dar uma consistência, mas não vai virar nossa amoeba. No começo vai parecer que vai ficar roxo, mas não vai. Adicione meia xícara de água. Você pode lavar direto na torneira, se preferir. E misture. E assim vai soltar. E depois volta a cor normal. Quando o sabão for saindo. Mexi bastante. E tchanam! Nossa amoeba está pronta. Muito macia, muito elástica, muito perfeita. Aí é outra que eu fiz do mesmo jeito, só que eu fiz ela rose gold. Na câmera parece marrom, mas não é, tá gente? É muito boa de mexer. E dura bastante. É só guardar corretamente. Você aí ia sair do vídeo? Tá pensando que é assim? Eu te ensino a fazer amoeba, você pega e vaza, né? Dá muito gostei pra mim nesse vídeo. Pra mais pessoas conseguirem ver. Vamos bater recorde de likes. Que daí eu trago o Milk Slime e o Fluffly Slime pra vocês. Ou outras receitas de amoeba, tá bom? Vocês podem me dar sugestões aqui embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal, gente. A gente chegou a 3 mil inscritos. Bem feliz. A minha mãe tá viajando. Quando ela voltar eu vou gravar o vídeo do sorteio. Então fiquem aí bem ligadinhas pra não perder, né? Também é a ganhadora de sorteio. Quando eu postar o vídeo, não perder. Então é isso. Beijo. Tchau.